Pessoal, estamos aqui com essa caixinha aqui, ó, uma caixinha que chegou aqui pra gente aqui, ó, pra gente fazer um teste, um carrinho, um controle remoto, né, e nós vamos fazer uns testes nele aí pra ver se realmente ele é bom. Essa caixinha aqui, ó, é uma caixinha de isopor, é uma caixinha simples, tá, foi enviado pra gente fazer um teste aqui, né, eu vou abrir ela aqui, ó, né, essa caixinha aqui, ó, tem uma tampa aqui de isopor, olha que bacana que tem aqui dentro, ó, aqui veio o carrinho do pro remoto pra gente fazer o teste, ó, aqui tá o rádio controle dele, ó, o radinho aqui é bonito, né, aqui, ó, seria o acelerador do carrinho, né, e aqui no caso, ó, aqui tem um volante do carrinho, tá, pode ver que ele tá ligado, certeza ele deve tá, né, com duas pilhas aqui dentro, tá, esse controle ele vai duas pilhas A, né, e é um controle bacana, ele é um controle que ele chega, tem um alcance até de 500 metros de distância do carrinho, né, e aí esse carrinho aí vem pra gente fazer um teste aí pra ver se ele é bom mesmo ou não, né, e o carrinho é pra esse setup, o controle é bonito, né, não é um material muito forte, né, é um controle considerado, é, pequeno, né, dos módulos carrinho, controle remoto e a gente vai fazer um testinho nele aí, né, vamos tirar o carrinho aqui pra ver então, vamos lá, olha, eita, bichinho bonito aqui, deixa eu ver aqui, ó, aqui é o cabo dele, ó, a chavinha Philips, né, é esse cabo aqui pra tá carregando, ó, a bateria do carrinho, e esse aqui seria o carrinho, galera, vamos colocar a caixinha aqui do lado aqui, ó, ó, carrinho, ele vem no saco bolha, ó, é um carrinho, é um carrinho bonitinho, ó, aí, carrinho bem ajeitado mesmo, ó, material de ferro, né, esse carrinho aqui, ó, é o carrinho, né, da marca ZWN, é o modelinho DK087, é um carrinho mais simples, né, não é um carrinho que ele é 4x4, dá pra ver que ele tem a suspensão aqui, ó, e aqui embaixo aqui, ó, vamos ver que é o motor dele atrás, dá pra ver que o motor dele atrás, ó, desce aí o motor escovado, né, e ele é um motor que tá bem lacradinho aqui, ó, bem fechado, né, e isso aqui é bom, ele não vai entrar poeira aqui, dá pra gente brincar legal com ele aí, né, e dá pra brincar com ele na terra, hein, é um carrinho, cara, a rodinha dele é macia, ó, né, dá pra ver que tem 3 LED aqui, né, você tem a opção de você ligar essa LED aí, deixa eu ver se ele tá com a bateria aqui, ó, ele já tá com a bateria achado ligada, é, o botãozinho aqui, ó, desliga, desliga dele, ó, olha aí, ó, olha o LED dele piscando, aí a gente tem, a gente tem a opção, né, se a gente quiser apagar o LED pelo controle aqui, ó, dá um clique aqui, ó, ele apaga lá, tem um carrinho, ó, vamos ver mais, hein, e aqui, ó, aqui, aqui seria o, vou colocar o carrinho aqui pra ver, ó, esse é o controle das rodas, ó, as rodas viram, tá vendo, ó, botar ele de frente aqui, ó, ó, virar aqui no controle aqui, ó, ó, as rodinhas dele viram, tanto pra direita como pra esquerda, show de bola, aqui, ó, se eu apertar o botãozinho aqui de novo, ó, aí eu ligo o LED aqui, ó, pra gente usar ele, né, de noite, ó, ele responde rápido, ó, 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 aí ele responde bem rápido, hein, deixa eu dar um relinho nele aqui, ligar o LED dele que é mais legal, ó, a roda dele, pelo jeito, não vira muito, né, ó, legal, fiquem, rapaz, responde rápido, ó, legalzinho o carrinho, hein, controle esse aqui, ó, e esse carrinho aqui, ó, a autonomia da bateria dele é de 15 a 20 minutos, né, é um carrinho considerado escala 1 barra 20, então ele não é muito grande, mas é um carrinho muito bem construído, ele tem a suspensãozinha aqui, ó, que legal, ó, ó, tem o movimento, ele tem a suspensão também atrás, né, ó, ele tem um movimento muito bom, e a gente vai tá fazendo um teste aí, vamos embora lá pra gente fazer um teste com ele aí, beleza, vamos lá, galera. Pessoal, eu tô aqui com o carrinho, botei uma câmera nele aqui, ó, uma câmera de ação, tá, eu instalei a câmera na rabeta do carrinho, ó, a gente tá gravando aí, ó, esse aqui é o carrinho, a gente vai testar ele no asfalto, tá vendo, vai testar nesse asfalto aí, ó, aí, beleza, ó, esse aqui é o rádio controle, ok, e nós vamos testar o carrinho aí, vamos lá então, vamos embora. Bom, agora nós vamos testar ele, é, na terra, né, ó, tem umas pedras aqui, ó, vamos testar ele aqui, ó, pra ver como é que ele vai sair, né, na terra, testamos no asfalto, agora nós vamos na terra, vamos embora aí, beleza? Galera, tá aí o carrinho, ó, muito top, vocês viram o vídeo aqui? vídeo aí, o bichinho ficou até sujo aqui, ó, ó, que pena que ele não é 4x4, né, é só 4x2, né, ou que atrapalhou um pouco ele andar bastante, com essa câmera que eu coloquei aí, tá, eu passei uma fita isolante, uma câmera de ação, né, pode ver que ela ficou apontada pro carrinho, ó, pra mostrar a roda da frente, infelizmente ele não é 4x4, né, senão ia ficar mais legal, mas cara, tá provado o carrinho, ó, controlinho bacana, ó, já faz 12 minutos que eu tô brincando com ele aqui, né, eu já testei ele no asfalto, a gente testou ele aqui na terra, testamos ele um pouco nessa terra, aí tem uma área de pedra aqui, ó, a gente testou ele aqui, nessa área de pedra, né, e como que ele é uma escala 1x20, então a roda dele não é tão grande, tá, gente, mas cara, é um brinquedo muito bom, dá pra se divertir, dá pra brincar bastante, 12 minutos e ainda tem carga, mas é muito show, ó, dá pra ver, ó, tá vendo, ó, ele tem carga ainda, que legal, né, brinquedinho interessante, material feito de ferro, tá aí, ó, legal esse brinquedo aí, pessoal, valeu por ter ficado até agora acompanhando o vídeo aí, né, esse carrinho com o trolemoto é muito bom, tá, eu indico, tá, quem quiser comprar esse modelinho aí, eu vou deixar no link da descrição, tá, o site do vendedor lá na Aliexpress, tá, quem quiser comprar, o carrinho baratinho, ele tá saindo em torno entre 80 reais até 150 reais, esse carrinho, muito bom, recomendo, tá, lógico, essa câmera não vem junto, tá, galera, esse aí foi eu que instalei, tá, ele só tem a cauda dele ali, é isso aí, valeu, galera, até o próximo vídeo aí, fui!